Mostramos lá o umbu plantado na rua e aqui tá no terreno seco, agora choveu, tá meio verde ainda, mas aqui o terreno é seco, tempo de seca, não tem uma gota de água e esses umbuzeiros aqui, eles recebem uma irrigação mínima, mas recebem 10 litros de água por semana e aí cresceu até bonito, agora ele tá falando aqui que tá precisando dar um trato aqui, podar porque as gaia tá saindo pra um lado e pro outro. E se possível, fazer um enxerto, né, porque esse aqui é umbu normal, corre o risco de ter plantado umbu bem ruim e na hora da produção perder o tempo. Exatamente, o correto de você ter feito dele aqui é você plantar da muda já feito o enxerto, como você plantou a semente, ele vai desenvolver, ele encheu muito de galha, é umbu nativo, né, ele encheu de galha e o correto de você ter feito é a chamada condução da copa. Eliminado esses galhos aqui todinho, mas ter feito um tutor nele, pra ele formar a copa direitinho, você vê que ele tá crescendo à vontade ainda. E aí se você tivesse feito a condução da copa, ele de certeza estaria bem melhor. Mas aqui dá pra você fazer a transformação da copa ainda, porque você não sabe qual é o tipo de umbu, aí você pega um galho desse aqui, faz um enxerto nele, depois você elimina os outros e deixa, aí você vai ter um umbu de qualidade, é chamada transformação de copa. Ao contrário, você pode deixar ele à vontade aí, pra ver o que é que dá. Mas se você vai plantar com o objetivo de você obter os frutos, é você fazer a transformação da copa com umbu de qualidade. E claro também, você fazendo a condução da copa, aí você vai ter um umbu de qualidade. E outra coisa, você vai conduzir a copa dele, fazer um tutor, fincar um tutor nele aqui e amarrar ele, conduzir e eliminar o excesso de galho. Aí ele vai desenvolver bem melhor. Porque não adianta a gente fazer um investimento, senão vai ter uma coisa de qualidade. E também tem a data certa de fazer isso. É a data certa de fazer. Nós estamos agora em fevereiro. Nós estamos em fevereiro, é o correto você fazer lá quando ele estiver próximo à chuva. E a matriz estiver ali, presta a começar a emitir os primeiros brotos ali. Aí você vai e corta o garfo lá em trás e planta, e faz enxerto aqui. Porque aí a capacidade de pegação é bem maior. Porque a planta, o umbuzeiro, ela perde as folhas e fica armazenado os nutrientes na batata. Depois ele joga os nutrientes para a copa, para poder vir a brotação. Quando ele joga os nutrientes, a concentração de seiva em um gás, tipo esse aqui, no período da seca, no período que ele começa a brotar. A concentração de seiva em um gás desse aqui é bem alta. Então a capacidade de pegação do enxerto é bem maior. Porque nesse período agora, em um gás desse aqui, ele contém muita água. Então você cortou ele, ele vai desidratar com facilidade. Então, o certo é quando perder as folhas. É quando perder as folhas e estiver perto de brotar. Ele fica ali no estado de dormência, ali no bom período. Aí quando for no período de brotação, começar o período de brotação, aí você, é o período de se cortar para fazer os... De brotação, você fala de floração. É, vem a floração, no caso da matriz, ele vai vir a floração. Aí você vai lá no pé, na matriz, e corta os garfos. De preferência, aquele que cresceu esse ano, tipo esse aqui, ó. Esse aqui na matriz, lá. É um garfo bom, lá na matriz. Aí você vem e corta ele aqui, e leva para onde você quer fazer o encheio. Tipo esse aqui. Esse aqui é um umbu novo. E aí você traz para esse pé aqui. Para poder fazer o encheio. E eu vou fazer isso nesse ano, nesses pés aqui. Porque, pelo menos a gente vai garantir o que vai vir dar. Porque a gente não sabe a procedência desse umbu. Nós vamos fazer. Já tem cerca de uns 20 pés aqui. Vamos ver. Se não der correr do ano, a gente faz. E vamos adquirir as mudas dele aí. Temos um espaço. Vamos plantar alguns pés. E cuidar, para ver se... Igual aqui, né, Bil? Aqui você plantou sem fazer os enxertos. Você foi pegando os pés. E eu fui nascendo e já foi plantando para poder aproveitar os pezinhos. Plantando. Não foi feito o enxerto. Você plantou umbu nativo. Foi nativo. Sem saber qual é a procedência dele. Como você já tem a iniciativa de plantar. Então é melhor você transformar ele. Para uma coisa de qualidade. Para futuramente você ter umbu de qualidade. Umbuzeiro, ele sobressai em qualquer terreno. Agora é claro, se você plantar ele em uma terra melhor, ele vai sobressair bem mais forte. Igual nós vimos lá na rua. Um pé que eu plantei está com dois anos. E o desenvolvimento dele está bem melhor. E ali tem outro pé ali, ó. Já aquele pé ali já não pode fazer mais a transformação, né? Cresceu demais. Esse aí está grande. Para você fazer uma transformação dele, ele vai ser uma poda radical. Aí eu não aconselho fazer muito. Só que um umbu nativo também, você tem uma roça lá. Aí tem um pé de umbu nativo lá. Ele é até bom, até mesmo para poder fazer o processo de polinização, para manter a originalidade da planta. O que eu estou pensando aqui é fazer em alguns, como o teste, ou outros deixar. É, o correto é esse. Você não fazer, você tem um pé de umbu, tipo esse aqui. Você vai fazer uma transformação de copa dele. Aí você tem vários pés grandes. Para você fazer uma transformação de copa. Aí você fazer tudo de uma vez, aí é perigoso. Aí você pode correr o risco de perder tudo. Se você quer fazer a transformação de copa, faz de um ou dois e pronto. Aí vê o resultado. Se der o resultado, aí você vai fazendo gradativamente. Mas vem cá, um pé desse aqui, dá para você fazer em algumas gaia e outras, não? Dá para fazer. Ele vai produzir dois tipos? Vai, vai. Mas ele vai, a copa dele vai ser igual, acompanhando o mesmo processo dos outros. O crescimento dele. Então, por isso aqui, você vem fazer um enxergo nesse aqui. Ele vai crescer igual os outros. Porque ele acresceu, ele cresce também. Lá na minha roça, aqui, para a medida que eu plantei, tem um pé nativo lá. Nasceu dentro do lageiro. Está dentro do lageiro esse pé. Está no lageiro aí, o pé. Ele produz, todo ano ele produz. Aí, uma vez, eu estava lá no descanso, na hora de pegar um, tomando água. Aí, fui lá, peguei uma galinha e fiz o enxergo nesse dele. Ele, já tem o quê? Uns dois anos que eu fiz isso. Esse ano, o outro produziu e ele não produziu ainda. E o galho, ele está bem desenvolvido no pé, já que ele está produzindo. Mas, como eu disse, você vai filmar os dois umbuns no bem-pé. É, eu produziu filmar os dois umbuns no bem-pé. Aí, eu não quis eliminar os arrastões das galhas. Deixei ela natural lá. Porque eu já tenho plantio na roça. Aí, eu deixei aqui. Então, pessoal, assim, quem quer plantar umbuns, primeiro, busque conhecimento para você não perder tempo igual aqui. A gente perdeu muito tempo plantando ali algumas plantas que não produzem água. E hoje, a gente sabe que é inviável no terreno igual o nosso, com pouca água. Porque se você for moer com água de embasa, não compensa. Então, nós vamos plantar umbuns aqui. Agora, vamos dar um trato para ver se o trem desenrola. Porque ele está muito à vontade. Aí, o negócio não fruiu bem, não. Mas, agora, vamos adubar. Dar uma moiada de vez em quando. E ir acompanhando. Vai ter muitos vídeos aí. Depois, nós vamos fazer um enxerto, igual ele falou, ali em alguns pés. Tem um ali que nós vamos mostrar. Que ele é gigante. Mas nasceu as galhas. Nós vamos ter que dar uma podada. Vai ter outro vídeo. E nós vamos plantar aqui. Vamos mostrar também o plantio e o desenvolvimento. E aí, ele é experiente na área. Se você quiser adquirir as mudas com ele aqui. E ele vai fabricar mais mudas. Porque as mudas dele lá, daqui um dia acaba. Não é, não? É. As minhas que eu tenho aí, depois que elas saírem no período da seca. Vou encher mais sacolinhas. Vou plantar mais. Outra coisa. Quando a gente vai fazer a coleta das sementes. Eu costumo catar onde é que tem o criador de caprinho, de ovinho. Até mesmo do próprio gado. Mas no chiqueiro de cabra e de ovelha é o melhor lugar para você catar. Porque elas vêm e aí elas remoem. E fica muita semente. E tem um criador de caprinho, de ovinho. Tem em torno de umas duas mil cabeças de caprinho, de ovinho. Na Ibuquira. Na Ibuquira. E tem muita semente mesmo. Tem vezes que você chega lá, você não acha terra não. É só semente de um buco. Um brotando em cima do outro. É. Eu não faço minha semente. Geralmente ela não nasce ali, né? Aí eu vou... Você recolhe? Nesse período agora eu vou e cato a semente para poder fazer o plantio. A germinação dessa forma, ela é excelente. Porque ela já passou pelo trato digestivo do animal e quebrou a dormência. Aí ela está limpinha. Você vai e planta. Eu geralmente quando eu vou plantar, eu costumo botar quatro sementes em cada sacolinha. Plantar diretamente na sacolinha. Eu não costumo fazer a sementeira. Porque quando tu faz a sementeira, você tira ela ali e ela já sofre um dano na raiz principal. Aí ela dá uma estagnada no crescimento. Tem umas que acabam até morrendo. E aí perdendo a muda. Eu costumo plantar diretamente na sacolinha. Eu costumo plantar quatro sementes. Você elimina? Geralmente nasce as quatro. Ou às vezes nasce três, ou duas, ou uma, ou não nasce nenhuma. Aí você tira daquela que nasceu e vai transformando para as outras. Passando para as outras. E aí... Mas geralmente a germinação é muito boa. Principalmente se você plantar no período da chuva. As primeiras águas que você plantou ali, a germinação é... Você pega a semente e agora só planta o ano que vem? Eu costumo catar agora e boto a guarda dela ali quando for no período da chuva plantar. Porque você vai evitar... Você gasta de água, por irrigação. Ou então você pode encher a sacolinha e plantar. Porque ela fica dentro da terra. Aí ela não vai correr o risco de ter... Porque ela dá uma broca na semente. Dá uma broca e fura. Como lá o embrião. E aí acaba... Aí ela fica lá embaixo da terra e quando choveu ela brota. Fica dentro da terra e não vai correr o risco de furada pelo esse... 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 E aí ela estando dentro da... Da terra, quando a chuva bateu ela brota. Aí você não pode começar a molhar e suspender a molha. E aí você acaba perdendo a semente. Aí começou a molhar ainda. Aí começou a molhar e tem que continuar a molhar. E aí você começa a molhar para não dar um desenvolvimento bom nela. Então eu prefiro deixar lá para... A chuva bateu. Ela nasce por igual. E é engraçado de ver. A semente é assim. Quando você plantou. Aqui na nasceu tem semente que a gente fica por outro ano dentro da sacolinha. Depois na... Depois na... No outro ano tem muda que já está desse tamanho dentro da sacolinha. E no outro ano a gente está nascendo na mesma sacola. Bota quatro sementes. É incrível a germinação do umbu. Então pessoal vocês viram aí. Depois nós vamos trazer mais vídeos. Em Paramirim nós vamos plantar umbu e vamos... Divulgar. Quem sabe aí mais pessoas... Não querem entrar nessa onda também. Fazer a recuperação do bioma caatinga com o umbu. Para ter renda. Valeu!